Aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão, toda a esperança que restou então Olha em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior Acalma minha alma, aqui está aí O Pai está cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza o clamor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Bem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão eu só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo nas mãos E sabe o anseio Do meu coração Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Vai ficar tudo bem Fica em paz